Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Ninja Cauê E bem-vindos a mais um vídeo de Roblox do canal E hoje a gente vai ter uma missão muito, muito legal Sério, hoje a gente vai virar um Ninja Sim, só que eu vou precisar da ajuda de vocês de casa para isso Então hoje a gente vai fazer o treinamento Ninja para estourar o maior Ninja do Roblox Então, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? Eu vou precisar, como eu falei, da ajuda de vocês de casa, hein família Então pra você poder me ajudar, já se inscreve no canal aí Porque só os maninhos da Família Craft podem me ajudar a virar um Ninja no Roblox Beleza? Então se inscreve aí e deixa aquele tapão no gostei, tá bom? Então vamos começar aqui, o nosso querido mapa Como eu falei, a gente vai tentar virar um Ninja hoje A gente tem vários e vários treinamentos E vamos ter que conseguir passar em todos Beleza? Estamos com a roupa Ninja aqui, como vocês estão vendo Essa roupa muito bonita Caraca, é sério, essa roupa é muito bonita Eu gostaria de ter essa em casa Mas eu não posso E tem um Maninho aqui Oi Maninho, tudo bem? Você está tentando correr, eu não estou deixando Desculpa, pode ir lá Maninho Ah não, eu acho que ele quer ficar aqui Tá, beleza galera, vamos começar aqui Estamos com o nosso Sensei E ele falou que bem-vindos ao templo, né? Basicamente Ninja É... Pra gente continuar, a gente tem que passar por essa porta Basicamente Então, vamos continuar aqui A gente tem que agora... Nossa, que da hora! Olha! Quando eu dou um pulo, ele... Nossa, que legal! Meu Deus, boa! Conseguimos! Bom, seguinte Agora, o nosso mentor Ele está falando O nosso Sensei Ele está falando que a gente tem que ser Muito balanceado Porque a gente não pode cair Desses... Paus aqui Na verdade, desses paus não Na verdade, dessa madeira Então a gente tem que ser bem devagarinho Sem poder cair Então vamos bem devagar Como o nosso Sensei falou Porque eu estou tentando Ser o melhor Ninja Do Roblox Então vamos com calma Ah, boa! Boa! Aí! Ai, caraca! É, não foi dessa vez Foi um pouquinho além... Eu joguei um pouquinho mais de força E não deu muito certo Mas tudo bem Vamos lá Temos a segunda tentativa Ainda bem que ele... Ai, beleza Nossa Oh, é difícil Parece que é muito fácil Mas é difícil Ih, cara Tem um cara que passou aqui com... É... Ah, não Ei, caraca O maninho passou com... Com aquele negócio que acaba Quando você acaba o mapa É... Eu esqueci Você pode ficar voando Na verdade É tipo uma barreira Tá Vamos continuar Ah, velho Eu toda hora eu perco nesse Cara, deve ter alguma coisa ali Que eu estou perdendo Não sei por que, Cauê Ai, meu Deus Vamos com calma Agora eu vou usar O poder Ninja Pra não cair Vocês vão ver Agora eu não vou cair Tô sentindo Vamos Ó Boa Falei que não ia cair? Confia, galera Confia! Boa Aí, vamos passar nas flechas E conseguimos Agora São as jurequês As jurequês são esses Tipo esses Né Seria basicamente Esse negócio de aço Que você taca São as jurequês E... É... Ô, Ana Por favor, Ana É... A gente está tentando... Ah, valeu Não, Ana Não, Ana A gente está tentando passar As jurequês Eu quero me tornar O melhor ninja do mundo Ai, tá bom Vamos lá Vamos passar Entre as jurequês aqui Sem cair E beleza Ai, boa Aí, conseguimos Vamos ver qual que será A próxima etapa Ele está falando que O verdadeiro ninja Ele tem, é... Uma tolerância Basicamente extrema Então Eu acho que Acredito que eu tenho que ficar É... Nesse vapor Há muito tempo Então como assim Esse vapor está muito quente A gente tem que conseguir Escapar dele Sem que ele encoste na gente Então a gente tem que ter Uma paciência aqui, ó Olha Nossa Meu Deus Boa Conseguimos Ai, que legal Beleza Vamos pra cá E agora Ele falou que o foco É... Pra não... Nossa Eu já vi uma bola ali Tá, a gente tem que ter muito foco Antes de pular Então tudo bom A gente tem que ter muito foco Não podemos pular errado E tem uma cachoeira aqui Que da hora Olha essa cachoeira Nossa Boa 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 Aê, galera Uhul E pessoal Se você estiver gostando do vídeo Já vai metralhando gostei Será que a gente consegue chegar Nesse vídeo A 5 mil gosteis Será? Se a gente conseguir chegar A 5 mil gosteis O próximo episódio Vai ser muito épico Prometo Então Metralha gostei aí Que é muito importante 5 mil gosteis É a nossa meta de hoje E ele está falando agora Que o nosso tempo É muito importante Tá Então ele está falando Que a gente tem que passar Que o tempo é muito importante Ok Então vamos lá É pra... É pra cá ou pra lá? Ai meu Deus É pra cá Não 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 Quase Boa Vamos É pra cá É pra cá É pra cá Ai caraca Tamo Não Ai caraca Não 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 Meu Deus Vou voltar aqui Vai Vai Agora a gente consegue Eu estou sentindo isso Foco Foco Tá Sai bola Vamos lá Essa bola é gigante Cara Tá Vamos esperar ela descer E a gente vai Boa Eu acho que a gente tem que ficar mais aqui Ó Vou dar uma esperada agora Tá Passou Beleza Agora a gente vai conseguir escapar Dessa bola gigante Uh Boa Ai meu Deus A gente tem que fazer mais alguns pulos Ainda bem que a gente está conseguindo o seu ninja Tá Ele falou Bem vindos ao Wing Yang Ó Este é o dragão do Wing Yang Basicamente esse é o dragão que cuida do templo Nossa Ai meu Deus Ai Será que a gente consegue Tá Eu confio Eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir Tá A gente não pode cair só na lava Que é perigoso né Então Vamos com calma Ae Boa Foi Chegamos E agora Vamos entrar Na boca Do dragão Então Bora lá Ah Boa Que isso Nossa Caraca Na boca do dragão Não tem muito ouro Ai Tá Ele falou que Ok Ele está falando para a gente pegar o ouro É Mas mestre Eu não quero ouro Eu quero ser o melhor Ninja do Roblox Será que eu vou conseguir? Ah Chefe Sensei Ai meu Deus Será que Ele está querendo que eu pegue Nossa Olha Nossa Olha Ele é uma pegadinha Galera Eu falei para vocês Que Ah Olha Ele está falando que é o novo Ah Ele falou o seguinte Bom Agora você vai enfrentar Um novo desafio Ai Tá bom É o desafio final Tudo bem Tudo bem Sensei Eu quero passar por esse desafio Para me tornar O melhor Ninja Do Roblox Como eu falei Eu tenho um desafio Vamos Ai caraca A gente tem que passar entre Esses crânios Ai meu Deus E essa areia Se a gente cair na areia Será que é areia movediça? Sabe aquela areia que quando você cai Ela vai puxando para baixo? Então Pode ser essa areia Ai Tá bom Vamos continuar Temos Ai Alguns pulos Nossa Eu adorei cara É muito legal pular Porque ele dá uns pulos muito legais Tipo Dá um double pulo Dá um pulo de lado É muito bacana Ó Vou dar um pulo Foi tipo mortal agora Deixa eu tentar dar outro mortal ali Pera aí Oi Mortal Ah não Não foi mortal De lado Oi Foi Nossa Boa Boa Tamo conseguindo Família Aê Nossa Chegamos E vamos lá Ali Pera O que é aquilo ali? Ai meu Deus Nossa Boa 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 Toybox O que seria essa toybox? Ô louco A gente tá agora É É No mundo De brinquedo É Tá Ele falou que a gente tá no mundo de brinquedo E pra gente colocar É A gente precisa de mais foco Pra conseguir voltar A realidade Ok Então a gente tá no mundo de brinquedo A gente tem que ter mais foco Pra conseguir sair daqui Nossa Onde será que a gente tá cara? Eu não sei onde a gente tá Beleza Ai Legal Conseguimos Olha a maninha aqui Oi maninha Vamos continuar maninha Ha Temos um Um Agora um carrinho de brinquedo Ah Eu não posso tocar nessa água Droga Será que eu vou nascer lá no começo? Não Não, não Ainda bem Ufa Nasci perto Tá Vamos Ai caraca Meu Deus do céu O que será Que eu posso fazer Pra poder passar ali Tá muito difícil agora Galera Tá Conseguimos E Boa Ai O nosso sonho vai ser Ser o maior ninja Graças a Deus Então vamos lá Tô chegando perto De outro carrinho E Ai Boa Aê Nossa Boa galera Tamo chegando Pera aí A gente vai entrar É Aqui Não, não, não Aqui Aqui É É É Pera aí Aqui Aqui não é mais brinquedo Não Aqui é de rato Ai meu Deus Tem um monte de atueira Aqui A gente não pode tocar Nas atueiras Agora é queijo Ai caraca Boa Conseguimos Que isso Que isso Que que é aqui Tem uns negócios aqui Meio que Estrelinhas Olha Que legal É Eu acho que é um fantasma Pode ser um fantasma Meu Deus do céu Pronto Agora a gente tá em cima Do xadrez Nossa Mas é pra eu tocar No xadrez Ou não Ecauê O baixamora Não sabe o que que é Nossa Pera aí Eu não sei o que é pra eu tocar Eu acho que é pra eu tocar Em cima das peças É Deve ser isso Ó Boa Ah Deve ser isso Com certeza Ó Aê Falta a última E boa Conseguimos Aê Agora a gente tá no Ping Pong Ai boa Tamo nas bolinhas de Ping Pong É Ping Pong? É É Ping Pong Não É Ping Pong? Cauê Eu não lembro Não É Ping Pong sim Tá Agora tamo nos brinquedinhos Ai Na verdade Nos bonequinhos Com Com ar Que isso Cara Esses bonequinhos São mini soldados Né Na verdade Nossa Ah não Vou ter que passar tudo de novo Caraca Vai Vai maninho Tô atrás de você Maninho Pulei maninho Passei do maninho Vamos lá Agora os soldadinhos Ah cara Eu não caí Ai meu Deus Do céu Eu nem toquei direito Deixa eu ver Vou tentar ir pular em dois em dois agora Será que dá certo? Dá Ó Ó Consegui hein Foi rápido Ah Bom galera Consegui chegar aqui E a gente não pode tocar É Nessas coisas verdes Eu acredito né É Meu Deus Eu acho que eu não posso tocar mesmo Bom Conseguimos passar Agora a gente tá nos soldadinhos verdes E vamos ver Ai Caraca Boa Conseguimos Estamos subindo agora Em cima de uma mesa De Ah De sinuca Olha que legal Ai que legal Bom A gente tá subindo em cima da cama agora E o que será que vai ter nessa cama? Nossa Pera aí Debaixo da coberta Ô Opa Agora você vai passar para o desafio final Ai meu Deus Meu Deus do céu Não Cai Caraca Eu já caí no desafio final No começo Meu Deus do céu Cauê Pera aí Aí boa Tá Ai Caraca Tá Ai meu Deus Difícil Difícil É sério Tá muito complicado Eu vou ter que Bem 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 devagarzinho Ai meu Deus Vai bem devagarzinho Boa 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 Aí Tem que ser bem devagarzinho Como eu falei Senão não dá certo Por isso que ele fala Pra ter calma Cauê Tem que ter calma Senão eu não vou poder ser um ninja E Tamo chegando E Boa Agora Deixa eu ver Ah Pronto galera Opa Olha Ele tá perguntando se eu tô preparado para o próximo nível E galera foi isso A gente conseguiu Acho que se não me engano A se tornar O ninja Na verdade O melhor ninja do Roblox Então se você curtiu E também quer fazer parte Da família E já se inscreve no canal Faça parte Como todo mundo aí né Quase 3 milhões de pessoas Tão se inscrevendo no canal Pessoal Então faça Também igual os maninhos Que tá inscrito Se inscrevam E deixa aquele tapão no gostei E comenta aqui embaixo Se você é um ninja Ou não Hein família Eu quero saber Tamo junto Muito obrigado Fiquem com Deus E até mais Tchau família Beijo Falou